e você deve estar se perguntando como continua a guerra na Ucrânia ou simplesmente não tem material bélico né porque quantidade de munição de tanques aviões a própria Rússia mesmo que tem um dos maiores exércitos do mundo teve aí uma vamos dizer assim perdeu muito né perdeu além da quantidade de soldados né a um cálculo de mais ou menos 300 mil soldados mortos mas esses números são difíceis de provar mas aviões navios inclusive navios históricos que foram afundados no Mar Negro tudo isso é muito problemático até porque os países especialmente aqui na Europa eles se deram conta de vida especialmente com a morte do do principal opositor russo Alexei Narvani que o Putin sinceramente ele não tá nem aí para nenhum acordo internacional e ele pode fazer o que ele muito bem entende inclusive atacar a qualquer momento algum país da OTAN na situação atual até resolvi antes de seguir esse esse vídeo dá aqui uma pesquisada que é uma discussão aqui na Europa até botei o óculos para eu ver direitinho numa cidade chamada eu não sei se eu vou pronunciar certo Andy wika eu acho é uma cidade que fica uma cidade muito pequenininha que fica ali para a região de Dombás porque com essa guerra toda né ao a o que que o que que a Rússia conseguiu conseguiu ali fica onde já estava né porque eles anexaram a Crimeia depois foram para Dombás em Luhansk tomaram Mariupol e fizeram um corredor né ali do do leste da Ucrânia descendo até até o Mar Negro e essa cidade que caiu inclusive agora lendo essa notícia que inclusive diz que os soldados russos destruíram a cidade toda uma característica de Putin né ele fez a mesma coisa com Mariupol e que ele simplesmente matou todos os soldados ucranianos